Música Começa o jogo aqui na Arena Democrata Esta é as quartas de finais da Copa Democrata 2022 22 Lemes, Futebol Clube do Parque de Apesada Música 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 Do time do povo Há um minuto de jogo 1 a 0 no placar Rafael Rafael abre o placar Rafael camisa 19 1 a 0 linense Esquadrão do povo 1 0 linense É falta do time do povo TDP O Zelo fez a defesa do goleiro Roberto e mandou para escanteio Henrique já conduziu a bola Tocou no meio Olha o linense Enfiada de bola É contra o ataque perigoso Tocou de graça O atacante do linense Olha o linense chutou Chute perigoso O time do povo já tem a bola É falta Em cima De vitinho Ele está inspirado Ele está inspirado na partida Ele joga muita bola Caterlinense Afasta o TDP E sai com tudo no contra-ataque Tocou no contra-ataque Tocou no meio Enfiada de bola na frente Pintou o cruzamento Vai pintar o gol Natan Errou o chute Não foi Natan Descantei o linense Olha a sobra de bola Tentou espaço Chutou Em cima da defesa Olha o contra-ataque perigoso Do TDP Vai com tudo Vai ampliar Natan Cara a cara Perdeu Natan Cara a cara Mandou para o cima É falta Pro Linense Falta em cima É falta frontal Pro time Do Linense Bateu em cima Da barreira Bateu em cima Da barreira Olha a sobra de bola Nasce Betinho Tabela por Natan Bora money Betinho, Natan Vai pintar o gol Nas mãos do goleiro Roberto É o jogo do PDB, é contra-ataque perigoso Bola de graça nas mãos do goleiro Roberto Tiro de meta cobrou o goleiro Roberto O líder do time Quase que o Inês empata Bela chance Falta perigosa para o time do PDB Na cobrança Vitinho e Natan Vitinho mandou bomba Defendeu o goleiro Roberto Perdeu o tempo da bola, mas recuperou É falta para o Inês Toda jogada importante para o time do Inês Que vai em busca do empate Melhora o seu rendimento no segundo tempo E vai em busca do empate Levantou na área, desceu de bola Nas mãos do goleiro Tiro de meta Cairnã Afasta o Inês Henrique toca na frente Afasta o perigo O time do PDB mandou para longe Cairnã Cairnã cobra tiro de meta Cairnã cobra tiro de meta Ele que fez o gol da vitória do time TDP, time do povo. Rafael, como que ia acordar num dia iluminado, chegar lá e fazer o gol da classificação? Ah, o nosso time se preparou. Se preparou bem desde as oitavas de final. A gente veio hoje aqui fazendo o que a gente tinha que fazer, que era a vitória. A gente tinha que fazer. O nosso time vem errando muito gol, tendo muita chance, capengando. Mas na hora certa o time tá se aceitando, a partir das oitavas agora a gente conseguiu passar agora das quartas também. Comprar sempre tudo aí. Vamos rumo ao título, né? Família TDP aí. Obrigado, Rafa. Valeu, tamo junto. Estou aqui com o Henrique, jogador do Linense, do Parque Maria Fernanda. Henrique, a equipe se descuidou e logo no começo do jogo tomou o gol, mas reagiu na segunda etapa. Mas não conseguiu placar, Henrique. Me fala o detalhe da partida. Um jogo, Sebastião, de quartas de final. Um jogo importante. A gente sabia que seria um jogo decisivo, que não poderíamos errar. Quando acordamos já estava tarde. A equipe tentou, guerreamos, lutamos, mas infelizmente não conseguimos o resultado. Agora é levantar a cabeça e seguir nas próximas copas. Obrigado, Henrique. Valeu, Sebastião. Obrigado, Henrique. Sebastião, filha. Reportagem. Futebol na quebrada.